Na casa da dona Ana Alzira, em todo canto, tem peças em mosaico e que retratam desde a natureza aos temas religiosos. Até o Bart, o cãozinho de estimação da família, ganhou um quadro todo dele. A artesã é apaixonada por esse tipo de arte, paixão que começou lá em 2020, no auge da pandemia. Foi assim, colando os azulejos, as pastilhas de cristal e vários outros materiais que ela enfrentou o isolamento e ainda descobriu um novo talento. Eu sempre gostei de artesanato, de fazer artesanato, e o mosaico sempre me encantou, eu sempre achei muito bonito, mas eu nunca tinha encontrado um curso para fazer. E durante a pandemia, que a gente ficou isolado, sem poder sair, inclusive eu parei de trabalhar durante essa época, então foi um período muito ansioso que eu procurava o que fazer. E um dia eu encontrei no Instagram uma pessoa de São Paulo, Denise, Denise Mosaico, que estava começando uma turma de mosaico moderno. E comecei a fazer, e me encantei por essa arte, realmente é uma terapia muito grande, é muito bom você estar produzindo, você estar vendo o que você consegue, porque eu nunca tinha visto na minha vida alguém fazer mosaico. Eu comecei a fazer mesmo por hobby, gostando de fazer, aí que as pessoas próximas vão olhando, vão gostando, vão pedindo, eu vou fazendo uma peça, outra. E por último, na minha casa estava cheia, porque eu morava no Maranhão, agora que eu estou morando aqui. Então minha casa é repleta de mosaico, meu filho ficava falando o que eu ia fazer com tanto mosaico daquele, aí resolveram criar um Instagram para mim. A artesã explica que o procedimento é basicamente o mesmo. Inicia-se com o desenho, no MDF, depois é feito o corte do azulejo, seguido da colagem das peças maiores e depois o preenchimento com os azulejos menores. Em algumas peças mais caprichadas, cristais e pedras também são incluídas. E em cada quadro, algo que não pode faltar para o artesão é a paciência. Fazer um quadro como esse aí não é uma coisa que você faz num dia, nem dois, nem numa semana. E a gente faz, não gosta, desmancha, vai fazendo novamente até ficar do jeito que a gente gosta. Então tem que ter muita paciência. Eu que sou um pouco ansiosa, quero ver logo o fim, mas eu tive que aprender a controlar isso em mim e adquirir paciência para fazer. E realmente é muito gostoso, a gente esquece do tempo. Tem dias que eu olho para o relógio duas horas da manhã, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou no mosaico. Os materiais que você utiliza, muitos você não consegue encontrar aqui em Teresina. É uma dificuldade a mais para que essa arte se expanda? É, a gente não encontra com facilidade nem aqui, nem em São Luís, nem aqui nessas capitais do Nordeste, né? Eu não encontrei. Então eu compro em São Paulo diretamente das casas que vêm de material para mosaico e vem pelo correio, né? O que encarece um pouco as peças, porque os azulejos que a gente usa, é um azulejo especial, né? Casca de ovo. E quando eu junto uma caixa, pesa muito e vem tudo pelo correio. Mas é muito bom, é muito bom. A gente sabe, principalmente para quem está aposentado, né? Que está com a cabeça semeia vazia. É muito bom. Preenche mesmo. E é assim, pelas mãos de apaixonados pelos mosaicos, como a Dona Ana, que essa arte milenar atravessa gerações e continua encantando a todos, com sua beleza e sua riqueza de detalhes.